Bem pessoal, bora dar continuidade aqui à série do jogo Crash Tag Team Racing. Muito obrigado pelo apoio que vocês deram no episódio passado. Eu tenho certeza que vocês gostaram muito. Eu não postei ainda a altura desse vídeo, mas eu tenho certeza que vocês gostaram muito. Afinal, Crash é uma franquia muito querida aqui no canal. Eu sei que vocês vão gostar muito aqui dessa série. Peço para que vocês continuem apoiando com o like. Eu infelizmente não li ainda o comentário de vocês do episódio passado, que nem eu falei para vocês. Eu sei que o apoio vai ser grande, mas eu não li ainda. Eu estou gravando esse vídeo aqui para antecipar episódios, para não acontecer do canal ficar sem episódios dessa série. Mas fiquem cientes aí que eu sou muito grato pelo apoio de vocês. E sim, vamos dar continuidade aqui. Esse jogo que até então tem sido fantástico, tem sido muito legal. E a minha expectativa de verdade é que seja excelente o jogo. Eu estou gostando muito do que eu estou vendo até agora, muito mesmo. Ainda tem muita coisa a aprender, é verdade. Mas estou confiante que vai ficar cada vez melhor, entendeu? Aqui é uma... como é que é? Os Piratas de Carburetor. O nome da pista. Vamos jogar Corrida. Isso aqui é interessante eu observar enquanto eu editar o vídeo passado, é que eu tenho métodos diferentes de jogar a mesma pista. Então tem esse tipo de jogo aqui, esse tipo de corrida, que é para destruir aparentemente. Tem esse aqui que eu não sei o que é ainda. Tem esse aqui que é pelo jeito de você ficar atirando. Esse aqui é para você fazer volta rápida. Então assim, uma coisa que dá para observar que é legal no jogo é que o jogo te dá várias pistas. E cada pista tem várias maneiras de aproveitar. Não é só uma maneira só. Eu vou jogar Corrida aqui agora. Mas futuramente eu vou ver se eu testo as outras coisas, tá? Ó, é isso aí mesmo. Vamos lá. Jogar no normal. Aproveitar e jogar com Cortex. Vídeo passado eu joguei com Crash, né? Jogar pelo menos um vídeo aí com Cortex. E sim, eu posso tentar buscar liberar os demais personagens, tá? Com o passar aí do jogo. Tipo assim, eu tenho estado um pouco perdido com relação a esse jogo, né? O que eu tenho que fazer, quais são as mecânicas de jogo. Mas é um perdido positivo. Porque é um perdido porque tem muito conteúdo o jogo aparentemente, né? Dá para você fazer muita coisa. Então observem que eu estou jogando com Cortex. Observem que a pista é totalmente diferente. Então tem várias mecânicas. Tem muitas coisas legais esse jogo aqui, entendeu? Tem vários pontos positivos. Ó, vou tentar acelerar. Uma coisa que eu observei editando o vídeo é que o bola é o botão que usa o turbo, né? Tem que tentar usar mais. Esse botão de turbo. Ó, teve um personagem que se fundiu ao meu. O Andin, né? Que por sinal é o capanga do Cortex, geralmente, nos outros jogos. Então convenhamos que faz total sentido a gente estar com ele. Mas assim, só elogios a passar, pessoal. Só elogios a passar. Eu tenho gostado muito do que eu estou vendo até agora com relação ao jogo. Tenho achado bem maneiro mesmo. Eu acho que isso aqui vai dar uma excelente série no canal. E eu espero de verdade que vocês apoiem, tá? Principalmente com o like. E não se esqueçam de sempre, assim, comentar dicas. Eu vou ler o primeiro episódio da série, que eu não tive a oportunidade de ler ainda os comentários de vocês. E eu também vou ler os comentários de vocês nesse vídeo aqui. Então aproveitem pra comentar bastante. Eu vou tentar responder a todo mundo também. Eu sei que vai dar um certo trabalho, né? Responder a todos, mas eu vou tentar responder a todos. Então comentem aí no canal que vai ser bem importante, sabe? E olha que coisa interessante, a gente. Foi só a primeira volta, gente. De tão grande que é o... A pista, entendeu? A pista era tão longa que foi só a primeira volta. Eu estou em primeira, hein? Disparei. Vamos ver. Eu estou muito ansioso, pessoal. Para ver o restante do jogo, né? A verdade é essa. Quero bastante ver como é que vai ser o restante. Uma coisa que eu tenho observado é que o jogo parece um pouco com o Twin Sanded em alguns aspectos. Principalmente na trilha sonora, ele lembra um pouco. O visual do Crash é bastante semelhante ao Crash Twin Sanded. Eu falo semelhante porque o PS2 ainda tem o Mutants. E também o Titans, que são jogos em que o Crash mudou bastante. Visualmente falando, tá? Aqui não. Aqui está bem claro que está bem parecido com o Twin Sanded. Que é considerado meio que um jogo clássico, entre aspas, da franquia, né? Então eu acho legal esse visual do Crash mais... Mais despojado, né? É um visual diferenciado, podemos dizer assim. É um Crash que parece mais adolescente. Mais adolescente não, mas mais adulto mesmo. Eu acho que o do Titans é mais adolescente, né? Ele é um Crash que parece mais velho. Mais velho não, perdão. Mais novo. E esse aqui parece ser um Crash mais velho. Um pouco mais velho. Eu acho isso bem legal. Mas está difícil avançar aqui, hein? Ó, fundi a ele. Boa. E fundi aí ao... Mais uma vez ao Andin, né? Vamos ver se ele me ajuda a avançar rápido aí. Agora eu estou comandando a arma, né? Não dá para fazer muita coisa daqui. Tem que atirar para trás, né? Fazer o quê, ó? É uma coisa que dá para fazer, basicamente. A gente vai tentar atrapalhar os corredores lá de trás. É isso, né? Tentar ganhar assim, na maneira da trapaça, basicamente. Sabe o que esse jogo aqui me lembra? Eu me lembro um pouco a corrida maluca. Porque é meio que uma coisa desonesta que a gente está fazendo, né? Teoricamente. A gente está usando armas. A gente está usando mecânicas que... Originalmente, numa corrida justa, não teria, entendeu? Então, assim, é bem inusitado nesse sentido. O que é isso? Uma vaca? Dá para jogar uma vaca no meio do caminho nessa coisa sem noção. É muito engraçado, né? As mecânicas de gameplay. O que o jogo tem para a gente. E eu cheguei em primeiro, hein? Show de bola. Primeira corrida aí do jogo que eu cheguei em primeiro. Muito bom. Eu acho que eu já consegui jogar um pouco melhor do que na corrida passada, né? No vídeo passado. E eu estou aprendendo ainda. Eu estive observando aí, enquanto eu editava o primeiro episódio, as coisas. E eu observei alguns pontos, né? Agora eu aprendi como que faz para você dar turbo. Qual que é o botão que você aperta para se fundir a outros corredores. Eu estou aprendendo as coisas aos poucos. Assim, uma coisa que parece que o jogo vai explorar bastante é que a gente vai ter que ficar correndo atrás de gemas, né? Então, vendo? Ali está dizendo, ó, colete e use cristais do poder. Ou seja, vou ter que coletar esses tais cristais aí, tanto no cenário, pelo que parece, quanto também nas corridas para que a gente possa avançar. Tem certas coisas que a gente meio que está limitado, né? Que a gente vai ter que chegar até certos pontos, vai ter que coletar cristais para a gente avançar no jogo. Ó, aqui, por exemplo, tem um cristal, né? Ó, ele está vendendo um cristal, por sinal, pelo que está ali. Caramba, são aqueles pinguins, não são? São os jogos clássicos da franquia? Me parece que são. Ó, o Cortex está vendendo aqui, aparentemente, o... Um cristal, né? Cristais do poder. Ó, traga uma roupa de ninja para o Cortex. Na ilha Mistério. Acho que é isso que deu ali, né? Acho que vou tentar ir para aquela corrida de lá, pessoal. Olha para cá, olha ali. Tem algumas missões aqui, tem NPCs nesse jogo, né? Bem interessante a gente parar para analisar isso. Que tem personagens no cenário, que aparentemente, se eu fizer tal coisa, eles me bonificam com cristais. E eu fatalmente vou precisar desses tais cristais para a gente avançar no jogo. Ei, amigo. Você está procurando um bom poder, cristal? Eu encontrei um cristal. Você está procurando por... Um cristal do poder? Eu achei um. Eu encontrei. Ele está pedindo alguma coisa em troca, pelo cristal do poder. Basicamente isso. Ele encontrou um cristal, ele está dizendo que é dele, e que se a gente quiser esse cristal, eu vou ter que fazer alguma coisa por ele. Vou ter que fazer alguma tarefa. Olha, eu tenho que comprar por mil moedas. Agora nós estamos falando. Então tá bom. Cristal fácil aí de pegar, né? Basicamente eu comprei e pronto. Cristal que a gente conquistou com realmente dinheiro, né? Valeu a pena ficar coletando moedas aí no cenário. Ó, tá vendo? Aqui é uma corrida diferente, porque está dizendo que é uma arena de batalha. Ou seja, talvez eu tenha que, sei lá, atirar em alguém, né? Vai ser alguma coisa diferente. E agora que eu prestei atenção, então, vendo ali que eu só ganho cristais chegando em primeiro, ou seja, a corrida que eu fiz no vídeo passado, eu não devo ter ganhado nada. Certo? Pelo que parece é isso. Eu não ganhei nada. Se a gente parar para analisar, olha. Ó, vou fazer o seguinte, vou jogar um pouco mais aqui com o Crash. Vai ser a primeira vez que eu vou jogar esse modo aqui chamado Battle Arena. Ou seja, arena de batalha. Sinceramente, não estou entendendo, gente. Eu tenho que ver como é que vai funcionar isso aqui na prática. Ó, o atiro, é isso, né, basicamente? Eu tenho que ficar atirando? Será que é só isso? Se for só isso, não é tão absurdo, não. Dá para jogar direitinho, eu acho, sim. Se for isso, de fato, né? O problema é que eu estou sendo acertado. É difícil acertar, olha. Ó, consegui acertar um. Para quem não está entendendo, tá, pessoal? Eu estou comandando a torreta aqui com o Crash. E o Cortex é quem está dirigindo o carro. Para quem não está entendendo as coisas, olha. Eu tenho que, ou seja, destruir os demais corredores. Eu tenho que fazer mais pontos. Provavelmente, ganha quem destruir mais. Deve ser uma ideia mais ou menos assim, né? Poxa, mas tem que dar muito tiro para destruir, hein? Olha isso. Que dificuldade que é para destruir um carro. É um processo que está difícil. Vai, acerta. Isso, Crash, vai. Isso, isso, isso. Está pegando fogo, eu acho, hein? Consegui. Estou destruindo, vamos lá. Destruí outro. Ó, a gente está em primeiro. Estamos andando bem. Maneira essa missão, né? Legal, a missão de destruição é sempre maneira, né? Não tem nem muito o que falar. É bem legal mesmo. É uma missão mais tranquila de se passar, podemos dizer assim. A missão é para você ficar mais tranquilo. A missão é para você se divertir mais. Você não precisa ficar se preocupando em ficar em primeiro e tentar ultrapassar. Muito pelo contrário. É só você ficar atirando, tranquilo. Eu acho que fatalmente você acaba conseguindo passar. Ai, estou destruindo todo mundo, poxa. Talvez esse minigame aqui dê até para a gente jogar na dificuldade maior, hein? Pelo que eu estou vendo aqui. Não é uma coisa tão difícil. Parece que é simples você jogar esse tipo de missão. Ainda estou em primeiro. Vamos lá. Acabou ou não acabou? Não, é porque eu ganhei mísseis. Ganhei mísseis. Acho que eu peguei esse tipo de arma especial que estava no meio do caminho, né? Olha, já acabou a munição. Agora, eu não sei quando é que acaba. Quando é que acaba isso aqui, será? Quantos pontos que eu devo ter que fazer para acabar a batalha, entendeu? Esse modo de batalha. É só que eu tenho que fazer 10 pontos, eu tenho que destruir 10 carros. Estou simplesmente eliminando os corredores aqui, mas eu não sei como é que faz, né? Estou acertando. Que isso, não destrói não? Finalmente. Estou com 8 pontos. Estou vendo ali, né? Vamos seguir destruindo. Aquele ali é o Crunch, né? Acho que é o Crunch. É o Crunch mesmo. Vamos destruir aqui o Crunch. É engraçado ver que aqui o Cortex e o Crash se uniram, né? Para derrotar os demais. Lembra bastante a ideia do Twin Sened mesmo, né? Que há momentos em que os dois trabalham juntos. Eu sei que é bizarro porque o Cortex é um vilão, mas o Crash tem dessas, né? Às vezes o vilão se alia por um bem maior. É basicamente essa a ideia. Está difícil destruir outro. Estou tentando chegar no 10. O segundo lugar aparentemente destruiu 7, né? Consegui. É isso. São 10 pontos mesmo, né? Fiquei em primeiro. Legal. Eu não lembro se tinha questão de dificuldade, para ser sincero. Não sei se eu botei no normal. Acho que sim. Mas de toda forma, consegui, né? Felizmente consegui. Mas, assim, volto a dizer que provavelmente o jogo é baseado em pegar cristais. No geral, os jogos da franquia Crash são assim, né? Você pega cristais para trocar por coisas. Eu acho que aqui não vai ser diferente. Vai ser essa a ideia. Estou um pouco perdido no jogo ainda? Estou. Estou completamente perdido. É muito real o que eu estou falando aqui para vocês, tá? Eu estou bem perdido. Eu não sei o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Mas eu achei legal. Minimamente interessante essa parte aqui. Você pode explorar cenário, entendeu? É uma coisa que... Eu achei que não teria nesse jogo. Para ser bem sincero para vocês, eu achei que não teria. E eu fico bem surpreso em ver que há uma área interativa. Há uma área para você explorar. Dá para fazer várias coisas legais, né? Tá, eu abri ali, mas não me interessa muito não ir para lá, tá, pessoal? Vou tentar ir para cá mesmo. Dá para comprar roupa aqui, inclusive, né? Ó, traga 2 mil moedas para comprar uma roupa. Eu nem tenho 2 mil, né? Eu estou com 1.595 agora. Então, agora não dá. Eu vou tentar jogar uma coisa diferente, tá, gente? Estou aqui, mais uma vez, na pista nova, né? Conforme vocês viram. E eu vou tentar jogar outro tipo de minigame para a gente testar como é que é. Tipo, esse daqui, ó. O Crashnator. Eu já joguei corrida, né? Eu acho que é válido... Assim, analisar outras situações, né? Outros minigames. Tá, e vamos ver como é que vai funcionar, né? Eu já estou vendo que tem plantas carnívoras no meio do caminho. Eu não sei o que isso indica. Eu não faço nem ideia. Ah, sim. É bata em quantos objetos você conseguir. Ou seja, eu tenho que usar meu veículo para destruir objetos. É isso? É um minigame bem diferente, né? Como vemos que é bem diferente mesmo. E é legal ver que são plantas carnívoras. Eles, assim, são objetos bem clássicos da franquia Crash, né? Está presente basicamente em todo o jogo. Gostei da escolha que fizeram, sabe? De colocar esse tipo de objeto aqui. É uma coisa que realmente remete aos clássicos, né? Que são inimigos de planta carnívora. Que geralmente, inclusive, né? Em algumas ocasiões, são bem... São inimigos bem complicados de você derrotar. Quem já jogou aí os jogos antigos, tem alguma noção dos jogos antigos, sabe do que eu estou falando. Agora, é um minigame bem mais rápido, né? Se a gente parar para analisar, olha. É muito mais rápido você destruir itens no cenário. Do que fazer três voltas na pista, entendeu? É muito mais simples mesmo. Não tem nem como... Assim, comparar direito. Isso aqui é muito mais rápido. É muito mais fácil. Está quase, está quase. Olha o tempo acabando. Será que não vai dar tempo? Ah, não. Vai dar sim, olha. Ainda bem. Foi no susto, hein? Eu pensei assim, caramba. Será que não vai dar? Mas deu. Deu o barulhinho do relógio, mas deu tudo certo. Olha, e deu para pegar ouro. Felizmente. Eu tinha que pegar 60 itens, tá vendo? Tinha que derrubar 60 itens. Para ganhar o troféu de ouro e, consequentemente, ganhar moedas e ganhar o cristal. Olha, eu acho que é isso. Eu vou encerrar mais um vídeo da série aqui. Eu sei que talvez os vídeos estejam ficando curtos. Eu não sei quanto vai ter de duração esse vídeo, para ser sincero para vocês. Mas eu vou ter que averiguar o que eu vou fazer. Que tamanho que eu vou colocar nos vídeos. Como é que eu vou separar os vídeos. O que eu vou fazer em cada vídeo. Como esse jogo é muito diferente do padrão. Eu vou ter que estudar o caso. Vou ter que ver o que eu vou fazer. Entendeu? É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Olha, se eu caio na água eu morro. É isso? É até uma cena de morte, né? Olha. Parece tubarão em tudo. Mas assim, eu fatalmente vou terminar o vídeo da série aqui. Conto bastante com o like de vocês. E a gente volta a se ver no próximo episódio. Em que eu vou poder estudar melhor. Tanto o jogo. Quanto também como que eu vou separar os vídeos. E sim, eu vou ler o comentário de vocês. Fiquem despreocupados, tá? Eu vou tirar um tempo para ler o comentário de vocês. E também para responder. Tchau. Tchau.